Amanhã tem Copa Sul-Americana, tem Fluminense e Corinthians no Maracanã, jogo de volta das quartas de final. O Corinthians que empatou com o Fluminense aqui na Arena na semana passada e agora busca uma vitória para chegar às semifinais. O técnico Fábio Carilli não tem nenhum de só aqui no time titular para esse jogo, deve ir aí com 100% de força. Vamos ver? Acho que a gente ficou com aquela garra às vezes a mais do que era necessário, acho que era um jogo para ser um pouco mais pensado, usar também da garra, mas era para ser mais pensado, usar um pouco mais da qualidade individual e acabou que a gente ficou mais para o contato contra o Fluminense no primeiro jogo e não é muito a ideia que a gente tinha para aquela partida. É continuar focado, não deixar que nada de fora nos atinja, porque o que a gente tem para resolver é contra 11 dentro de campo e espero que a gente esteja totalmente com foco nisso, que eu acho que é o principal jogo nosso no ano. Além da entrevista do Júnior Urso, também treino fechado aqui no CT Dr. Joaquim Grava e o Corinthians deve desembarcar por volta de 9h30 da noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Já vai hoje mesmo para o Rio, fica concentrado lá e amanhã 9h30 da noite no Maracanã tem Fluminense e Corinthians. Decisão na Copa Sul-Americana, quem será que passa para a semifinal?